Oi gente! Hoje o vídeo vai ser eu vou fazer uma trollagem à minha amiga Jéssica eu vou lhe mandar uma mensagem pelo Whatsapp dizer que eu e o meu namorado Aldair estão chateados vamos ver a reação dela o que ela vai dizer o que ela vai dizer que eu devo fazer com o Aldir ou deixo de fazer bem, eu acho que vai ser uma trollagem muito engraçada e que ela vai ficar furiosa porque a Jéssica é muito... bem, mana, desculpa lá por este vídeo mas teve que ser vai, ela me disse como é que vocês estão vou lhe dizer, bem, estamos bem eu vou lhe falar com a Ana tipo, diz só, opa estamos bem, mas tipo, estou com os problemas porque depois, tipo bem, pessoal, a Liliana depois vai fazer screenshot da conversa que é para publicar aqui para vocês também verem bem, Jéssica, desculpa mas teve teve que ser foste a nossa cobaia, mana mas é assim, pessoal a Jéssica demorou muito a responder eu lhe mandei mensagem agora e não sei a que horas é que ela vai responder por isso essa mídia demorou muito a responder não sei bem, Jéssica, de tanto nos dares força vamos ter que te usar agora tem que ser, mana por isso, pessoal a Liliana vai estar teclar com a Jéssica e então, depois quando eu editar o vídeo eu vou fazer aí o screenshot da conversa vai aparecer aqui de lado a conversa foi, pessoal ela me respondeu mostra aqui mostra, mostra mostra, mostra ok, vai ela disse sim fala, mana até dá para ver bem por causa da luz do teu móvel vai, esperem aí, pessoal mas não se preocupem, pessoal eu vou eu vou meter não está com muita luz não faz mal depois eu vou meter a conversa aqui eu vou meter aí bem, ela disse pessoal sim, fala, mana eu vou dizer estás ocupada podemos falar por chamada não, não, não faz assim não escreve não escreve manda um áudio tá aí a dizer ai, mana estás ocupada será que posso te ligar mas tipo, diz nem posso te ligar mas tipo, ao mesmo tempo não sei porque não te quero preocupar com essas coisas já tens muitas preocupações ai, mana tipo eu quero te ligar para falar contigo, né mas ao mesmo tempo não sei tipo estou nervosa não sei não quero te deixar preocupada já tens muitas preocupações e não sei se estás ocupada não e se podes falar será que posso te ligar, mana a minha voz está mesmo coitadinha queitada da minha, mano mana dá-me só 5 minutos se eu já te ligue porque a mãe do áudio me deu para fazer uma coisa mas não saias da net por favor te peço é urgente preciso mesmo de falar contigo bem pessoal eu disse que já vou ligar a Jéssica daqui a 5 minutos porque eu tenho que meter a máquina a carregar fico sem bateria por isso não saiam daí e fiquem atentos até já bem pessoal voltamos metemos a câmera a carregar já tem um pouco de bateria então vamos lá e isto vamos ligar a Jéssica pessoal fica aí e não façam burro vai chamar estou estou mana podes falar posso eu não sei por onde começar já estou bem nervosa Jéssica é nervosa mas tipo começa pelo início fico é que eu ando a ter uns problemas com o Aldir eu não sei o que fazer tipo eu não queria te falar mas eu preciso desabafar com alguém mesmo tipo fico tipo o Aldir há já algum tempo que eu andei ver umas cenas no móvel dele como a moça do monstro estás a ver e andava a lhe mandar umas mensagens sempre que nós íamos para Portugal perguntava então vieste sozinha eu não ligava né mas tipo agora este dia ele anda bem estranho comigo tipo eu lhe perguntei eu lhe perguntei quem é essa moça e ele disse ah ele disse assim ah eu não eu não 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 precisas de ficar nervosa porque porque não é ninguém só é uma amiga minha só que este dia ela andou a mandar umas mensagens estranhas e eu tipo fiquei assim uau então mas será que não é de uma partida por que vocês fazem com os vídeos? não achas eu acho que não é porque Jessica já não é a primeira vez não 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 sei eu sei o que é que eu te liga se é do monstro tem tanto tempo eu sabia que é pessoa e depois tipo mandou uma foto de biquíni vê só e tu o vês? tipo eu o vi né falei com ele mas ele está a dizer que não é ninguém que é só uma amiga por isso que eu estou a dizer eu estou a achá-lo muito estranho no fogo não é a primeira vez sempre que a gente vai para Portugal ela pergunta ah está achando que a tua namorada nunca vem sozinho tipo assim que é assim parece que ela quer alguma coisa com ele opa de um certo jeito tipo há certas perguntas que não devem ser feitas não é? pá não sei não sei mas já desconfias dessa dúvida há mais tempo? sim só tipo não queria não queria tipo falar nada porque eu estava nem aí não é? mas agora tipo não já é demais já é demais mesmo já está a mandar muitas mensagens a dizer ah porque pensei que vocês já não estavam juntos porque às vezes nós não publicamos coisas estás a ver? então ela andou a perguntar ah pensei que vocês já não estavam juntos eu pensei que vocês já não estavam juntos é assim um bocado estranho sabendo que ainda a coisa de um mês estavam a fazer direitos não sei das quantas sim e há mesmo a sério e há tipo deixa só faz um estranho e depois tipo a miúda às vezes mesmo fica a mandar mensagem no irmão dele a perguntar sobre ele hum tem que ser muita confiança já que o bem-vindo é para isso não? sim deixa só é isso que eu estou lhe a dizer eu no outro dia até discuti com ele e disse sua Galdir então nunca tivemos esses problemas e agora tipo essa miúda anda aí a vir-te mandar bem-de mensagem ah mas tens a certeza que não é mesmo nenhuma partida ou alguma coisa assim não é Jéssica não é porque se fosse partida não ia mandar mensagem ao irmão dele eu não sei tipo a única coisa que eu posso dizer para tentares falar com ele por mais que eu negue não se descanse a questão também é que não tens provas além disso quando tentares tipo dizer olha a pessoa estás onde estás não atrair ou estás a fazer então tipo vais ter que lidar com isso não sei do jeito não podes fazer mais que isso também não vais mandar mensagem na moça isso não sim claro que não 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 se comente e tipo esqueci-me na semana passada eu vi uma mensagem do tipo no telefone dele que ela disse assim ela disse que pode que tipo ele pode estar comigo mas ela vai lamar da mesma maneira mas diz-me só uma coisa porquê que tu mexes no telefone dele? hoje eu sei porque eu não sei mas havia vezes que tipo eu andava a desconfiar estava mesmo porque ele andava boida estranho comigo estás a ver né ultimamente apesar que andamos a fazer vídeos e isso e tal mas ele andava um pouco esquisito já não era a maneira dele da mesma maneira então tipo eu mexi no telefone dele para ver e ver essas coisas aí é que eu vi tudo se calhar a maneira a maneira a maneira estranha também se calhar tipo também pode ser porque os irmãos deles estão aí vocês já não estão assim tão tão sozinhos como sempre tiveram não sei não sei não sei não eu acho que não eu acho que não não sei né mas eu acho que não acho que isso não tem nada a ver penso eu né mas fogo eu tomei um boi mal e a risca porque isso nunca antes aconteceu e não sei mais o que fazer se devo falar com ele mais uma vez acho que deve falar todas as vezes que achares necessário porque sempre que não sentes bem se for um problema para ti deves falar sempre não deves guardar mas tem tudo acho que é como se estivesse a bater na mesma tecla porque não vais avançar em nada não tens mais provas para além disso se não são só mensagens entre aspas não é tipo vai viste as mensagens e pronto e agora vai tipo vai responder pelas mensagens e não sei sim não sei depois está já veio em novembro como a gente disse que ia depois ele disse ah não temos mesmo que ir porque tenho umas cenas para fazer com uns amigos mas eu disse que amigos pedras tem porque ele antes não queria ir em novembro mas eu disse não eu vou porque é pela jéssica e já não fui ao chá de bebé eu disse então eu vou mesmo depois do nada ele mudou de ideia disse ah não vamos mesmo porque eu preciso de ir para fazer umas cenas e ele tipo já não fala com muita gente aí de um acho que eu achei muito estranho mesmo epá eu acho ele do nada mudou de ideia podia ser uma partida mas como tu estás a dizer que isso já não é de agora não não é de agora não não se fosse uma partida achas mesmo que eu ia te ligar te preocupar com isso jéssica ah não sei acho não sei tipo não podes fazer muito mais do que falar com e essa moça que eu estou-te a falar ele já teve tipo cenas com ela antes dele viver para aqui estás a ver então tipo fogo uma pessoa até fica será que ele está a voltar a ter cenas a voltar a ter cenas por ela ou o que não sei não mas eu tenho que dar-lhe conversa uma beca já dá estás a ver a minha situação não sei o que te dizer não sei é como não não dá para avançar estás a ver não dá para pronto viste as mensagens e não sei das quantas e agora qual é a prova que tens para além disso mesmo que tu queiras alegar que esteja a acontecer algo mais que isso não tens provas de tal ou sente-se sente-se mais estranho mas tipo se calhar vocês precisam ter uma conversa demora lhe ela diga tipo tu não sentir isto isto tudo bem ele pode não ser sincero mas tens que ser sincera com ele sobre tudo que tens a sentir eu também tento ser sincera coisa que dificilmente acontece sim é verdade sabes como é que é já falei bem de vezes mas ele tipo não ouve não fala tenta falar sem discutir uma conversa assim olha eu sinto que últimamente as coisas são assim meio estranhas se tiver que passar já não estás satisfeita já não qual é o problema mas tentais chegar tentais minimamente chegar a um ponto né porque isso vai ser tipo a mesma coisa que nada visto conversas tipo não tens por onde pegar só que só que ouvir conversas e vocês já tiveram cenas mais que isso mas tipo não fica a procurar do tipo ele está estranho então eu vou mexer no telefone dele para ver o que ele tem porque no fim de contas que ele vai ficar mal é escuro não é sim né porque eu é que mexer no telefone dele né se eu não mexesse eu não ia ver essas cenas exatamente por isso que evita tudo bem que vocês são um casal que tem a passo do outro não sei das quantas mas nem sempre tens a passo da outra pessoa é bom porque tu vais ver aquilo que não queres ou vais ver aquilo que não gostas depois tipo cria essas coisas que se calhar antes nunca aconteceu sim mas houve há dias atrás tipo ele disse que queria dar um tempo porque queria pensar no futuro de nós os dois eu acho que é por causa dessa dama não sei tipo do nada tipo estávamos a discutir né estávamos a discutir mas vocês tiveram algum problema assim isso por norma eu sempre sempre me disseram o intuito da mulher se estás a desconfiar tem alguma coisa é verdade mas há cena que tu não tens provas mais do que simplesmente ver as mensagens não tens tipo não tens por onde pegar não tens por onde falar então acho que é ele acaba por se sentir como vai-te fazer essa pressão vai-te trabalhar com o teu aumento tipo acho que eu preciso de tempo vais sempre atrás de discussão vais sempre atrás de problemas oh Jessica tenho uma coisa para te dizer isto tudo foi uma trollagem vais para o youtube oi Jessica estás boa diz olá para o nosso canal mana vai lá te deixar vai diz aí um olá dizem um olá a gente está a gravar diz um olá não vou dizer olá nenhum bem que eu faço lei está dizendo oi 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 então Jessica como é que diz aí um olá 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 olha mano obrigada ou já vou te ligar já calma só bem pessoal como viram a Jessica deu imensos conselhos ela dizia para falar com o Aldeire mas que não podia fazer nada porque não tinha provas antes de ver as mensagens não mexe no móvel do seu parceiro a Jessica falou não mexe se você está desconfiado não mexe fala diz que repara eu estou a me sentir assim assim estou com essas inseguranças conversa não mexe depois vê o que não gosta vai discutir como você também homem não arranja motivo porque não pode mexer tens que fazer por isso conversa é a solução de tudo por isso deixem muito like neste vídeo pessoal espero que gostem bastante deste vídeo deixem bastante like e continuem a se inscrever muito no nosso canal beijinhos